As vezes a gente pensa o que que a gente podia ter feito diferente O que ficou pra trás, o que a gente queria que tivesse tomado outro rumo na nossa vida Já pensou se pudéssemos voltar atrás e rever nossas escolhas? Se você pensa assim também Fala meu povo, 12 aqui outra vez e sim, vocês estavam com saudade, eu também Eu aposto que vocês estavam morrendo de saudade disso State of Decay no canal do Nose, velho Tô falando sério, se você assim como eu, pensa em fazer suas escolhas novamente O que você faria de diferente? Então me ajude, qual escolha você gostaria que eu tivesse feito diferente no State of Decay Vamos começar um novo jogo a partir de agora Reloaded, nossa velho, já começa travando tudo velho Toma porra, o bicho já queria me pegar Eu não tenho nenhuma das habilidades que eu comecei E eu digo agora pra vocês, vocês podem ter certeza que o que eu quero levar até o final pelo menos É justamente levar o Marcos e a Maya até o fim do game Eu não sei se eu vou conseguir mesmo porque eu não sei se a série vai ter uma dimensão tão boa quanto a primeira vez Mas esse aqui é o State of Decay Reloaded E aqui então a gente pode começar a nossa aventura Vamos ver se a gente já consegue dar uma voadora logo de cara nesse bicho aqui Olha lá, já deu já, hein O golpe do... ali ó Porra, eu que queria finalizar, seu filho da mãe Bom, a gente tem que ir até a Ranger Station, né Poxa, que saudade que eu tava de jogar State, cara Muito, muita saudade mesmo Vamos ver se a gente consegue fazer uma... Puta que pariu Deixa que eu bato, deixa que eu bato Porque aí eu ganho logo meu skill de combate Eu não vou morrer dessa vez, eu já tenho as manhas do jogo Então eu pretendo não perder nenhum personagem Toma! Beleza O que mais? E o zumbi que aparecer aqui eu já vi que eu vou matar porque eu quero logo Olha lá, ó Já tem três aqui Já tem três aqui, mas o jogo realmente tá muito travoso, cara Muito travoso, tá muito chato Se você for olhar o meu primeiro episódio do State of Decay Ele não estava... Ele não estava travando assim como esse está É uma pena porque um jogo tão bom quanto esse Na verdade os... Os... Os DLCs, os downloads acabaram Não sendo tão bons quanto a gente imaginava As atualizações, melhor dizendo, não foram tão bons Quanto a gente imaginava Eu nem preciso andar aqui... Nem preciso andar aqui abaixado porque... Não há nada que eu precise me preocupar aqui A não ser que você esteja vivo Não, não vai estar E aqui a gente já chegou Onde que a gente começa mesmo no mapa? Olha lá, o tamanho do mapa que vai ser explorado Cara, tem muita coisa pra gente explorar Se você não acompanhou a série do State Você pode começar a acompanhar agora Mesmo não tendo certeza se essa série vai vingar ou não Mas eu espero que sim E foi uma das séries mais divertidas do canal E também as que fizeram mais sucesso A que fez mais sucesso, melhor dizendo Vamos ver o que tá acontecendo aqui? Alguém pode me dizer que desgraça está acontecendo aqui? Não tem mais de eles aqui do que eu esperava Nós precisamos desgraçar o resto dos cabins Para sobreviventes Mas eu tenho pessoas mortas aqui Que eu tenho que atender Ok, vamos ver o que podemos fazer Nós vamos? Eu aprecio Tem uma torre de água lá embaixo Que tem uma boa visão dos campgrounds Pode ser worth o seu tempo Deixar lá e ter uma olhada primeiro Nós temos algumas suprimentos No loco lá embaixo Pegue o que você precisa E fique seguro lá embaixo Pois é, ele disse que tem uma caixa d'água do lado de fora E que a gente pode olhar Utilizar a visão De altura dessa caixa d'água Vou pegar logo aqui Vou equipar, né? Pegar um painkiller E tá ótimo E a gente pode fazer justamente isso Utilizar a visão da caixa d'água Que está do lado de fora Bom, só que Olha só A Medical Area Complete Só que é isso O que você gostaria que eu fizesse De diferente do que eu fiz na primeira vez Se você está revendo a série O que você gostaria que eu fizesse O que você acha que eu deixei passar Você quer que eu vá para um novo abrigo Que eu utilize outro sobrevivente O Marcos eu já adianto para vocês Que eu vou preservar Vou tentar preservar o máximo Vou colocando aqui as barricadas Só para dar uma força mesmo E aqui mais um bug aqui na frente E aqui a gente pode falar com o Ed O Ed eu lembro que ele fica doente Eu vou tentar não deixá-lo morrer dessa vez Vou fazer o máximo E o jogo eu acredito que esteja bem mais fácil também Porque antigamente o jogo não parava Você tinha que jogar ele todo dia Senão seus suprimentos iam se acabando E as pessoas iam morrendo Ficando com fome, doentes, etc E agora com as atualizações Não tem mais isso, né? Era bom do outro jeito? Era, era excelente Mas ao mesmo tempo te prendia bastante Agora não te prende mais Pelo menos isso Já é uma coisa que não vai te prender tanto Entendeu? Então a gente vai aqui tentar olhar Fazendo o que a gente já fazia, né? Vamos ver aqui E a gente vai descobrindo os locais aqui Através disso E ao mesmo tempo completando a missão Tudo que conseguimos ver Já vimos Derrubamos o Ed, né? Sem problemas E esse jogo aqui, velho Realmente é um clássico Já virou um clássico, né? Porque ele é novo Não pode se chamar de clássico Mas eu digo pra vocês Ele com certeza vai se tornar um clássico Principalmente você que é fã Da série The Walking Dead O jogo tem tudo, velho Do Walking Dead, cara Tudo, tudo Os zumbis, na verdade Reagem aos sons Aos barulhos, né? Vamos finalizar aqui A gente tem que acabar com eles Destruindo a cabeça deles Assim como em todos os... Assim como o Walking Dead mesmo E você tem que sobreviver Pena que acabaram com o componente de sobrevivência Quando eles lançaram Os... As atualizações Só que Foi bom porque não prende tanto Não prende mais tanto a gente, né? Ei, você aí É... Isso foi legal Então, galera Vocês já pensaram O que vocês querem? Nossa Que eu faça De diferente No próximo E só na voadora aqui, velho O Noose tá Subestimando Eu não vou vacilar Eu vou tomar logo O remédio Tem mais alguém que Já começou a vir mais zumbis Eu vou pegar rapidamente aqui Um machado Vamos ver aqui Vou bater porque Assim vai aumentando mais O meu skill De... Ó, cartuchos De shotgun Só falta a shotgun Na verdade, né? Vou check aqui É Mas A arma que ficou caracterizada Como a melhor arma no jogo É sem dúvida o rifle Que inclusive Se você não assistiu O último episódio da série Você pode ver lá Que eu dei 5 headshots Com apenas um tiro É mentira isso, né? Não, é verdade, velho Eu dei mesmo 5 headshots Com apenas um tiro Foi fodástico Se você não viu ainda Você está perdendo tempo Vamos lá Você vê que Você tinha que andar Agachado, né? No começo Só que como eu já sou Um jogador experiente Eu já não preciso disso Mesmo porque O Feral Zed Que é o Jumbi mais miserável Que existe Junto com o Jugnaut Ele não aparece Por agora na série Então vamos matar A saudade um pouco E jogar um pouco De State of Decay Para que a gente Pelo menos Encontre a Maia No episódio de hoje Vai 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 E eu continuo Finalizando E o Powerhouse Já aumentou A skill de Powerhouse Beleza Minha estamina está um pouco Comprometida Eu vi que tem um bicho Ali também E o que eu estou procurando Eu deveria ter encontrado Mas vamos Vamos aqui Vai System Progress Ah não Não era isso Não queria a barricada Procurar aqui Eu estou usando Fazendo barulho Se a gente procura rápido A gente tende a fazer mais barulho Se a gente procura mais devagar A gente consegue procurar mais silenciosamente E não chamar tanto a atenção Se você não pegou Esse jogo É uma ótima aquisição Não sei quanto ele está custando agora Mas na época custavam 1600 Microsoft Points Só que agora Não existem mais Microsoft Points Como é que o zumbi Entrou pela janela E na hora que eu entrei Eu quebrei a janela Vamos aí Ajoelhado Anderson Silva Ai galera Que saudade Vontade de sobreviver Nesse mundo maluco De novo Até que ele parou Um pouco de travar Agora Não está travando Como travou no começo E vamos ver aqui Rapidinho O que a gente precisa fazer Bom Esse aqui é o abrigo Que a gente está Vamos voltar rapidinho Parece que tem uns zumbis ali Eu posso também utilizar Outra arma Então Eu usava Geralmente eu usava Blunt Weapon Eu posso Utilizar outro tipo de arma Eu posso usar Sei lá Uma arma mais cortante Ou tentar ser perito Na arma de fogo Mas que é muito ruim De ser perito Na arma de fogo Primeiro porque ela faz barulho Segundo porque o jogo Tende a dar suas travadas Características E a gente se Porra A gente fica puto com isso Mas vamos lá O objetivo desse vídeo É justamente esse mesmo Saber O que é que vocês gostariam Que eu fizesse diferente Uai Se é que vocês gostariam Se vocês não querem ver Mais essa série Deixa aí nos comentários Também que a gente pode Tô batendo nos dois aqui Olha lá Olha lá Caiu Já tô com o fight em 3 Isso pode ser Pode se dizer que eu Porra Como é que faz mesmo? Eu esqueci Aqui Isso quer dizer que a gente pode aqui Parece que tem bichos aqui Velho Não tô conseguindo ouvir Mas isso quer dizer que A gente pode pegar aqui E daqui a pouco A gente vai começar A se especializar No level 4 A gente vai começar A se especializar Na arma que a gente vai utilizar E eu não sei ainda Qual que eu vou utilizar Então eu vou Pegar aqui Já tô com duas armas quebradas Então eu vou equipar O machado E vou destruir Essas duas Mesmo porque eles tomam peso No meu No meu inventário E podem me deixar Me deixar mais lento Com o passar do tempo Vamos ver se a gente pega Essa machada aqui E ver o que é E começar a me especializar No machado, né E a gente vai matando Zumbis Que são infinitos Na verdade, né Sempre aleatório Randomicamente Eles serão gerados aí No mapa Eu tô vendo que tem um aqui Mas eu tô Tentando chegar perto dele Não vi Aê, garoto Ah Leadership Increased Também E o Marcos Tem tudo pra ser O personagem principal Dessa série Já que ele morreu Acho que no segundo episódio E quando a gente morre Vocês sabem O que é que acontece, né Eu não esqueci também Do vídeo Que eu disse Dos melhores momentos Da série anterior Eu pretendo fazer Mas não sei quando, galera Realmente tô Bastante sem tempo Bastante sem tempo Por conta Da faculdade Certo Mas beleza Vamos ver aqui Vamos procurar Algumas coisas aqui Vamos subir aqui No telhado Ver o que a gente vê Pulei o muro Sofreu um dano aqui E olha o zumbi aí Beleza Não tem nada Aqui pra nós Beleza O server decay Devia ter sido focado De um jeito diferente Com a história Mais envolvente Com Com coisas mais legais Assim O grande Triunfo do jogo Que era justamente A sobrevivência E te obrigar A jogar Sempre Ele foi deixado De lado Quando Os updates Foram saindo Então Atrapalhou um pouco Tá dizendo Pra eu comer um lanche Porque pra dar um boost Na estamina Vem Beleza Aqui Eu já tenho um snack Eu não sei quando foi Que eu arrumei esse snack Mas eu não vou comer agora Porque minha estamina Já voltou Então vou ver O que a gente encontra Mais aqui Nessas barracas Tava com medo De algum zumbi Descer Acordar Ou levantar Campsite clear Vamos pegar aqui O que que tem Dentro Beleza Mais um snack Maravilha Eu acho que a gente Já vinha com snack Porque a gente Tava com um Então a gente Já vinha com snack E essa mochila Aqui também Que eu posso explorar Como eu gostaria Cara De ter Um pouco mais De state of decay Campanha curta E o trunfo Da sobrevivência Foi deixado de lado É uma pena Mas é isso aí galera Eu acho que Eu não vou me estender muito Eu vou apenas Salvar o progresso E vocês dizem aí Nos comentários O que que vocês Gostariam de ver Beleza Eu tô realmente Devendo a vocês Já disse Mas com o tempo Eu vou voltando Ao ritmo normal Do canal Apesar de que Eu tô conseguindo Postar um vídeo Por dia E é isso aí Se você gostou Da joinha Compartilha nos redes sociais Me adiciona no facebook A gente bate papo Super legal Não deixe de comentar E dizer o que você Faria diferente E é isso aí Se inscreve no canal Se você não tiver E até a próxima Se Deus quiser No momento que a gente Pega uma mochila Maior aqui E já vamos Equipá-la Imediatamente E até a próxima Se Deus quiser Valeu galera Um abraço Fui Tchau 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 Tchau